Tá bom aqui, Gabi? Tá ótimo. Tudo de vocês agora. O passarinho verde me contou que vocês adoram cactos. E esse é um tipo de cactos diferente que eu trouxe pra vocês. Isso é cacto? Cactos. São plantas cactáceas, mais conhecidas como ripsálias, que é o nome da espécie dessas plantas. Originalmente, elas são encontradas fixadas em árvores. São plantas parasitas. Na verdade, essa é uma planta epífita. Ela usa a outra planta porque é o suporte dela pra ela sobreviver. A parasita, ela se alimenta da outra planta. É que nem a orquídea. Ótimo. Que nem a bromélia. Como essa planta é encontrada em árvores, ela recebe água, mas imediatamente essa água escorre. Eu preciso imitar isso aqui no vaso. Drenando, né? Drenando. Tem que drenar. Coloca um baldinho cheio de argila expandida. Na ripsálias, eu faço uma grande camada de drenagem. Olha... Quase metade, né? Quase metade. E eu vou usar o próprio substrato que ela veio já... Eu ia perguntar isso. Quando a gente troca de vaso e mexe muito nela, ela sente? Sente. Toda vez que a gente faz um replante, a planta sente. Mas é benéfico esse sentir dela. Porque você tá colocando substrato e tá deixando a planta mais nutrida. Porque esse substrato tem nutriente. Essa aqui tá quase toda a sua raiz. Vou pedir pra você ir apalpando enquanto eu corto a manta. Tá. Qual é o papel dessa manta? O papel dela é separar a argila do nosso substrato. Senão começa a entupir. O substrato começa a entrar no meio da argila. Então ele fica assim, ó. A gente tem a argila, tem a manta separando e depois a gente coloca o substrato. Quase que um desenformar. É isso. Você vai virar isso e vai desenformar esse bolo na minha mão, tá? Sem medo. Sem medo de ser feliz. Aqui. O Chico desenformou. Tá vendo, ó? Aí não precisa ter medo. A gente vai encaixar... Você segura os cabelinhos dela aqui pra mim? Aqui. Fazer um rabo de cavalo. Isso, um rabo de cavalo. E agora eu vou completar com o substrato aqui. Deixa eu virar o vaso pra você. Essa planta agora eu vou ensinar vocês a molhar. Como a gente tá colocando em cima da televisão, você vai somente borrifar. Umas três vezes por semana. Tá. Então agora vamos recolher as coisas aqui que tem mais planta pra arrumar. Tchau. 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 Tchau.